Alô galera, aqui é o cantor Marcelinho de Lima e eu também tô aqui ligadinho no Belezas de Minas. Valeu gente! Essa você não pode perder. Assine agora GWT, nossa conexão é você! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em São Pedro do Soaçuí para acompanhar a 30ª edição da festa do São Pedrense Ausente. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Então vem comigo e vamos conferir! O primeiro dia da 30ª festa do São Pedrense Ausente reuniu pessoas da cidade e de toda religião. Um momento de reencontrar os amigos e familiares. Curtiu a moda boa. Na primeira noite, teve do moldão ao forró. A cantora Lara Queiroz, prata da casa, abriu as apresentações na primeira noite. Vamos começar agora com a Lara Queiroz. Ela que é prata da casa e fez a abertura desses grandes shows. E aí gente, eu sou a Lara e vou falar com vocês, viu? Foi um show top demais. Com grande honra que eu faço, sendo aqui da região, sendo aqui da cidade, fazer o show de abertura da festa de São Pedrense Ausente. Não dá nem para explicar, né? De tão assim que é magnífico. É ver, tipo assim, eu cresci e aí eu cresci aqui e agora eu faço o show aqui. É muito legal a experiência. Depois foi a vez do cantor Marcelo Coelho, também prata da casa. Ele que veio com o repertório do sertanejo universitário ao modão. Joga pra fora do seu peito, essa saudade. E abri-se o porta de um vez. Pra que lembrar o que é passado. Quero você, que pra sempre. Que já me solta a voz aí, vem, 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 vem. E abri-se o porta de um vez. E joga pra fora do seu peito. Vamos conversar agora, com muito prazer, com o cantor Marcelo Coelho. Tudo bem, Marcelo? E aí, tudo bem? Prazer em receber vocês aqui no nosso camarim. Sejam bem-vindos. Beleza de Minas, a maior do Brasil. Marcelo, você que tá vindo com um trabalho incrível, que a gente vem acompanhando. A Farra do Coelho, só modão, né? A gente fez um projeto, a gente gravou, né? O DVD Farra do Coelho Acústico em BH, no Nightmax. A gente tá com um projeto muito bacana. Tem modão, tem regravação, tem inéditos. A gente lançou uma hoje, que é uma composição minha também. Chama Esquina Saudade. Então a galera pode conferir aí, nas nossas redes sociais, nos nossos canais. Que tá massa demais o projeto. Marcelo, a gente tá vendo que você tá vindo com a pegada de muito sertaneiro universitário, muito modão, um repertório para todos os gostos, não é mesmo? A gente, assim, eu, pra falar a verdade, eu gosto muito de modão, né? Se fosse pra gente tocar, a gente tocava só as modas que a gente gosta mesmo, que é da nossa raiz, ainda mais eu que sou do interior. Então a gente procurou fazer algumas regravações de músicas que realmente eu gosto, que realmente eu me identifico. E tá muito massa o trabalho. Tchau, tchau. O cantor Marcelinho de Lima veio com um repertório com grandes modão e relembrou seus grandes sucessos. Música Mas você não gana, sem que você tem nada Pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar Vem, mas vai pra ele igual Fala, São Pedro Sassuí Quem tá de bem com a vida, vai É loucura, não Esse dia Eu não quero de bem na solidão Bom, depois de sete anos Estamos reencontrando com o Marcelinho de Lima Tudo bem, Marcelinho? Graças a Deus, prazer muito grande poder estar aqui São Pedro Sassuí Essa cidade que eu tenho um carinho enorme Já passei aqui outras vezes E hoje voltando nessa festa maravilhosa Espero que a galera curta bastante Esse show e essa noite E começar com o pé direito aqui Esse evento maravilhoso Bom, o nosso primeiro reencontro Foi em 2016 Aqui pertinho de São Pedro Em Santa Maria do Sassuí Na Expo Água Bom, você que tem grandes sucessos E um deles que eu gosto muito Inclusive, tá na minha playlist No meu celular É Papo de Ex Que tocou as rádios do país inteiro, né Marcelo? Não é Papo de Ex Nem dor de cotovelo Simplesmente mandei Um alerta vermelho Aí vai Show de bola Essa é boa Bom, você tá com um trabalho novo, né Marcelinho Mais Sertanejo Você que tá recebendo grandes parceiros, né? Grandes nomes também Trio Parada Dura Léo Magalhães Você que postou agora no seu canal no YouTube A música com o Padre Alessandro Esse é o Deus O que o povo vai poder esperar desse novo trabalho? É, esse é um DVD que ficou bem legal Nós gravamos lá na cidade de Divinópolis, né? Nós tivemos as participações do César Menotti Fabiano Do Padre Alessandro Igual você falou Trio Parada Dura Léo Magalhães E o Jean e Giovanni E tá bem especial O pessoal tá curtindo bastante Tem muita coisa nova vindo aí também Agora a gente tá no mesmo escritório do Trio Parada Dura Que é o telefone mudo E graças a Deus a gente tem rodado bastante o Brasil inteiro Fazendo aquilo que a gente gosta Que é cantar Isso aí Vai ser ali o mais sucesso pra você E bom show ali Obrigado de coração E tudo de bom Bom reencontrar vocês Valeu Quem esquece Quem chora linda lembra Quando se esquece casa Não se capisca a gente Quem esquece Tô com expectativas muito boas para os próximos dias Festa boa Festa boa prefeita Que parabéns aí Bom Esse ano Trinta anos já da festa de São Pedrício ausente E mesmo com frio Dá pra aproveitar bastante Dá pra aproveitar É com frio mesmo que a gente esquenta É o forró que esquenta Com certeza É uma mistura de tudo Forró, sertanejo Tudo que vier A gente tá curtindo E pra encerrar a noite com um grande estilo O cantor Garanhão do forró Veio com um repertório muito animado Trazendo grande sucesso Forró O sol do pedaço Eu cheguei Chegando Vou lá pra avisando Que não tenho maldeza Vem pra mim pra curtir e dançar Dar um tapa na saudade Dar um chute na tristeza O trem tá bom Tranquilo Tá favor Eu vou jantar No clima Ninguém fica só O saponeiro Vai puxar O mole Que não tô mole Na dança Porra O carrega Chegou Com sopí Balanço O topo Ninguém fica parado O carrega Chegou E no balanço Do meu som Como o mundo tá colado Vamos conversar com muito prazer Garanhão do forró Tudo bem, Garanhão? Tamo junto, meu irmão É um prazer estar aqui em São Pedro e Suaçu Show de bola Hoje o braço tá bom, né? Hoje o braço tá bom Hoje o trem O bicho pega hoje aqui Que agora a pata do Garanhão já tá boa Então, pau no gato Bom, você que lançou nas suas redes sociais Seu canal no YouTube É uma música nova Bate Frio Combina com hoje Que tá um frio lá fora Ah, quando nós chegamos aqui Batemos queijo demais, viu? A música combina Porque o mês de junho e julho É frio pra caramba Entrou o inverno Então é uma versão A galera tá gostando demais Graças a Deus E o forró Realmente ele bate o frio, né? Ah, tem que bater o frio Tem que pedir tudo Tudo que A galera que tá travada O forró vem E bota a galera pra suar demais Suar a camisa e rastar a chinela Garanhão, como é que vem o projeto pra 2023? Vem mais música nova Você que lançou essa música Podemos esperar mais músicas novas Mais projetos novos do Garanhão Perciano? Sim, a gente tá com o plano de gravar o DVD Com várias participações aí E logo, logo a gente vai estar lançando nas redes sociais Por semana a gente tá lançando uma música aí Foi o Bate Frio Hoje, Bala Trocada É... Teve Meu Coração Soft Teve muita música boa aí E logo, logo a gente vai estar lançando clipe Clipe das músicas E... Tem o clipe da música Taco Taco E depois tem um lançamento agora semana que vem Que é Toque Toque Na parede É show de bola A gente tá entrando nesse meio do TikTok também Vem de bater a mãozinha e fazer aí Então vamos bater o frio agora aqui em São Pedro Só fica um garanhão do forró Olha só Pode crer bem, muito mais Vem de aqui, Nestaque Vem de aqui, Nestaque Só enxerga e derramando E bebendo sem parar Vem de aqui, Nestaque Vem de aqui, Nestaque Só enxerga e derramando E não tem hora Próximo! Oh, garanhão Atenhada Tá bom demais, né pessoal? E olha que isso foi só o primeiro dia Tem muita coisa boa vindo por aqui E no próximo programa Eu volto pra te mostrar Mais sobre esse grande evento O 30ª Festa Do São Pedrense Ausente Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no nosso canal Ative o sininho pra não perder nada Nenhum conteúdo aqui no nosso canal E é claro, compartilhe para todos os seus amigos Fique ligadinhos que no próximo programa Eu volto com o segundo dia Da Festa do São Pedrense Diretamente aqui de São Pedro do Soaçuí E eu te espero lá! Digo, minha amada Pois teu cheiro, teu sabor que me atraca Só não lembro quando você diz que vai embora Vai, vem, vai, vai Vida, sai, solte, amor Bom demais ver você comigo O amor é meu Te pegar, te abraçar e ser de beijo Só não lembro quando você diz que vai embora Simbora! Isso, porra! Alô, potência! Nós temos o plano ideal Pra você viver a cultura local Estudar, trabalhar E fazer um monte de amigos GWT Internet 600 megas Mais GWT Saúde E GWT Vantagens Por apenas R$ 99,90 Aí eu vi vantagem Indique e ganhe Você e seu amigo ganham 50% de desconto Em uma mensalidade Tá aí o que você queria Qualidade por um preço que cabe no seu bolso Essa você não pode perder Assine agora GWT Nossa conexão é você Música 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 Música